Música Caro aluno, bem-vindo à disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional e suas tendências na educação profissional e tecnológica dessa pós-graduação Lato Senso à Distância em Educação Profissional e Tecnológica. Durante oito semanas, faremos juntos um percurso intenso de estudos e atividades. Meu nome é Maria Isolina de Castro Soares e, junto com o professor Flávio Falquetto, atuarei como professora especialista desta disciplina, cujos conteúdos estão voltados para a construção de seu projeto de pesquisa e para a elaboração de seu trabalho de conclusão de curso. Sou graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Planejamento Educacional e mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professora pesquisadora da CAPES e do IFES, atuo na educação à distância desde 2009. Meu nome é Flávio Falquetto e, como a professora Isolina disse, estaremos juntos como professores especialistas desta disciplina. Atuo com a disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica desde 2004 nos cursos superiores no Campus Colatina, além de atuar na pós-graduação à distância em Educação Profissional e Tecnológica e em Gestão Pública Municipal. Sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Planejamento Educacional e mestre em Pedagogia Profissional. A disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional e suas tendências na educação profissional e tecnológica, o objetivo é iniciá-lo na construção de trabalhos acadêmicos, começando pelo projeto de pesquisa que embasará a elaboração de seu TCC. O material disponível permitirá também discussões sobre o que é conhecimento, como construí-lo em nossa prática pedagógica, como desenvolver estratégias de leitura que nos possibilitem sintetizar, de forma crítica, diferentes tipos de texto, além de desenvolver técnicas para registro e documentação desses textos. Você conhecerá os caminhos metodológicos para pesquisa em ciências sociais, como tratar os dados de sua pesquisa e como redigir seu trabalho final. A avaliação será feita pelo cumprimento das atividades presentes no ambiente Moodle e por uma atividade presencial, exigência legal para os cursos à distância. Na dinâmica da disciplina, presente na agenda da primeira semana desta matéria, você encontrará uma relação de obras importantes para aprofundar conceitos e discussões que, dado o tempo exíguo, não teremos como aprofundar nas oito semanas em que estaremos juntos. Espero que todos tenham oportunidade de consultar essas obras. Por apresentar uma metodologia flexível, nossa proposta favorece o ritmo de aprendizado de cada aluno. É preciso, no entanto, ficar atento aos prazos de sedimentação dos conteúdos e resolução das atividades avaliativas, para que você não se sobrecarregue nem perca o ritmo de estudo. Dedicação aos estudos e organização para desenvolver as tarefas são essenciais num curso à distância. Você, caro aluno, vive um momento de transformação do processo ensino-aprendizagem. Cidadão de um novo tempo, você está ajudando a construir uma nova escola. Eu e o professor Flávio desejamos a você sucesso em mais este desafio em sua vida profissional e acadêmica. Bons estudos! Bons estudos!